Uma obra de terra plenagem no Jardim São Fernando em Campinas está gerando um problema para moradores de uma rua do bairro. Toda vez que chove, água arrasta muita sujeira para dentro das casas. Em dias de chuva forte, a rua Serra do Tucano no Jardim São Fernando em Campinas se transforma em um rio cheio de lama. O cenário é este por longos minutos. Andar na rua...